Foi você que me deixou assim, completamente fora de controle, fora de mim Foi você que me deixou assim, completamente fora de controle, fora de mim Foi você que me deixou nessa situação, me fez perder a calma, o juiz e a noção Eu não sei mais, o que vou fazer, pois eu não sei mais viver longe de você, não Eu não sei mais, onde vou parar, por toda hora que eu paro pra pensar, você está no meu pensamento O nosso sorriso, na minha tristeza, em qualquer lugar, você está sempre por perto Mesmo estando longe, mesmo no deserto Foi você que me deixou assim, completamente fora de controle, fora de mim Foi você que me deixou nessa situação, me fez perder a calma, o juiz e a noção Eu não sei mais, o que vou fazer, pois eu não sei mais viver longe de você, não Eu não sei mais, onde vou parar, por toda hora que eu paro pra pensar, você está no meu pensamento No meu sorriso, na minha tristeza, em qualquer lugar Você está sempre por perto, mesmo estando longe, mesmo no deserto Foi você que me deixou assim, completamente fora de controle, fora de mim Foi você que me deixou nessa situação, me fez perder a calma, o juiz e a noção Foi você que me deixou assim, completamente fora de controle, fora de mim Foi você que me deixou nessa situação, me fez perder a calma, o juiz e a noção Foi você